Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que a criança escolhia, construímos uma maternidade nova em Caruaru Nós podemos transformar cada cidade de Pernambuco na cidade que a gente transformou Caruaru Eu quero ser governadora pra fazer diferente Superar a pobreza, cuidar das pessoas, transformar Pernambuco como fiz em Caruaru É essa a mudança que Pernambuco quer Raquel, a mulher que Pernambuco quer